O livro Saibaba, a encarnação do amor por Peg Manson e Ron Lang Saibaba é um dos mais impressionantes e amados médicos espirituais deste século, atualmente com mais de 70 anos de idade Ele ainda vive nos arredores da pequena vila em que nasceu no sul da Índia O Ashahan que fundou cresceu a ponto de se tornar maior que sua cidade natal E hoje é um município independente que abriga um grande hospital do país e um dos mais modernos do mundo Além de possuir aeroporto e instalações para receber as milhares de pessoas que afluem de todos os pontos do planeta em busca de suas palavras e de sua atenção Saibaba, a encarnação do amor, além de um depoimento emocionado dos autores É também um afastante testamento biográfico pleno de passagens e ensinamentos do avatar O livro Saibaba, a encarnação do amor por Peg Manson e Ron Lang Curte, comente e compartilhe Livro Saibaba, o homem dos milagres por Howard Muffet Este livro é dedicado a três classes de leitores A primeira, leitores para as quais as maravilhas, os mistérios e os milagres da vida despertam profundo interesse A segunda, a dos buscadores da iluminação espiritual Que ainda não encontraram aquilo que procuram Muitos em ambas as classes jamais ouviram falar de Saibaba da Índia Jamais presenciaram seus milagres ou conhecem sua grande influência Por estes últimos, estes últimos estarão mais inclinados a duvidar Por este motivo, tentarei apresentar todos os fatos O mais objetivamente possível, diminuindo ao mínimo o envolvimento devocional Livro Saibaba, o homem dos milagres por Howard Muffet Excelente livro, biografia sobre Saibaba Curte, comente e compartilhe Livro Sacro, o universo sagrado pelo professor Helicult Esse livro trata o entendimento do que é o universo Recentemente uma pessoa foi fazer uma palestra e começou a explicar que tudo é feito por átomos Inmediatamente surgiu uma pergunta A pergunta foi se acreditava em Deus Isso no ano de 2018 Esta descrição mostra cabalmente que estamos muito longe de um entendimento real De como é o universo Para que isso possa entender É necessário explicar novamente que toda essa realidade é formada por átomos É necessário voltar atrás para explicar o que é átomo Temos que voltar atrás e chegar até onde a física de hoje chegou Chegar ao bós de Higgs Livro Sacro, o universo sagrado Pelo professor Helicult Excelente livro, curte, comenta e compartilha Livro Sabedoria de Preto Velho Pelo médio Robson Pinheiro Pelo espírito Pajão de Aruanda Sabedoria de Preto Velho é um testemunho de fé na vida Composto por mensagens e reflexões Este livro é escrito no linguagem racista do ancião negro Que partilha sabedoria adquirida no cativeiro Pajão conversa a respeito de alegria e coragem A realidade, perdão e trabalho Discurso leve e otimismo Escancarado mensagem de esperança De quem acredita no poder do homem De conquistar-se a si mesmo Palavra me conversa simples do negro Que vê a liberdade por trás das correntes Que pretendem o homem aos desafios da vida terrena Texto enriquecido com cânticos dos escravos Comentados pelo médio Robson Pinheiro Livro Sabedoria de Preto Velho Pelo médio Robson Pinheiro Pelo espírito Pajão de Aruanda Curte, comenta e compartilha